Um estúdio de tatuagem foi assaltado hoje à tarde em uma avenida movimentada da capital, a Djalma Batista. Os assaltantes se passaram por clientes. Toda a ação dos bandidos foi filmada pelas câmeras de segurança. Nos registros, é possível ver as pessoas trancadas em uma sala enquanto os assaltantes pegam as mercadorias na loja. Eles se passaram por clientes. Toda a ação durou apenas seis minutos. Eles levaram seis celulares, joias de aço, camisas e bonés de marca. Nitidamente dá para identificar o menor, o mais novo aliás, e o outro que em média de 30 anos, o moreno. O outro que encontrava-se de boné e óculos escuros. Apenas um armado com revólver calibre .38. No estúdio, estavam mais de 20 pessoas durante o roubo. Nenhuma delas quis comentar sobre o assunto. Ninguém ficou ferido. O caso vai ser investigado pela delegacia especializada em roubos e furtos. Um homem foi morto hoje à tarde na Compensa, zona oeste da capital. Foram mais de 20 tiros disparados contra ele. O motivo seria acerto de contas do tráfico de drogas. Foi por volta de meio-dia que Alexi Freitas, de 26 anos, foi executado a queima-roupa neste beco na rua Cruzeiro do Sul. A própria família admitiu que ele tinha envolvimento com drogas. Tem os comentários, mas você sabe que a família é sempre a última a saber das coisas, né? A gente nunca sabe exatamente a verdade. Segundo a perícia, a vítima foi morta com mais de 20 tiros. A maioria atingiu a cabeça e as costas. Vai estar sendo feitas as investigações, né? Nós estamos trabalhando em conjunto aqui com a Polícia Civil, né? Vai ser instaurado o inquérito, né? A homicídios estava no local, vai fazer a investigação também. E de lá, já que compete a eles a investigação, a eles a investigação. Caso é investigado pela delegacia especializada na apuração de homicídios e sequestros. A vazante em Presidente Figueiredo tem contribuído com a reprodução do Aedes aegypti. Buracos nas corredeiras de Urubuí podem se tornar criadouros do mosquito. O cenário da corredeira do Urubuí mudou. Com a forte estiagem que atinge o município, a seca causa prejuízos a comerciantes e preocupa agentes de endemias com água parada que fica nos buracos das rochas ao longo da corredeira. Como a gente pode ver, existe muito buraco desse aí da natureza mesmo. Como a corredeira secou, deixou espaço. Então a gente veio hoje aqui vistoriar, né? A gente sabe que a dengue, ela é uma doença preventiva, não existe cura. Então a equipe de endemias, ela está totalmente com essa preocupação, né? Como o local recebe muitos turistas, um trabalho de eliminação dos criadouros do mosquito vem sendo realizado por toda a área. E com isso, segurança para quem frequenta a área de lazer. O monitoramento é feito porque é norma mesmo, é de praxe a gente fazer esse monitoramento, até para descartar qualquer tipo de risco que possa ocorrer. No ano passado, 54 casos foram registrados aqui no município. Desses, 13 deram positivos. Somente nos dois primeiros meses de 2016, dos quase 30 casos que foram notificados, nenhum deu positivo. 75 agentes de endemias fazem os trabalhos de monitoramento do mosquito Aedes aegypti e estão sendo intensificados em todo o município, tanto na área urbana quanto na rural. Nenhum caso do vírus da zika e febre chikungunya foi registrado na cidade. E o zika vírus fez aumentar a procura por repelentes nas farmácias. Mas será que todos funcionam? Pois é, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária diz que quase todos são eficazes. O que diferencia mesmo é a duração, mas crianças e grávidas precisam tomar alguns cuidados. No mundo colorido da Marina, pintou uma preocupação. Ela sabe o quanto tem sido importante usar o repelente. Não reclamou, pelo contrário, tem até facilitado. Procura o mais tradicional, aquele que as pessoas falam que é o melhor, que é o mais seguro, apesar que a gente não sabe se dá quanto a Aedes. Nós trouxemos uma vez nos Estados Unidos e disseram que não funcionava aqui. Então nós procuramos, inclusive, conversar com a pediatra e ver qual era o melhor que tinha no mercado para a gente utilizar para ela. Ela tem quatro anos, já pode usar o repelente, mas sem exageros e com alguns cuidados. A preocupação de muitas mães e pais com os filhos tem aumentado. E a procura pelo repelente também. Nessa farmácia, as vendas triplicaram. A gente fazia um pedido praticamente de 1515 dias, agora estamos fazendo um pedido semanal. Qual é a marca mais eficaz contra o Aedes aegypti? A Anvisa recomenda aqueles que tiverem essas substâncias na composição. O etil IR3535, o DEET e a Icaridina, que tem a maior duração. A Fundação Alfredo da Mata, referência em cuidados com a pele, tem orientado os pacientes sobre o uso dos repelentes. A Sociedade Brasileira de Dermatologia fez uma série de recomendações para quem usa repelente. É importante ficar atento à composição e à indicação de idade. Crianças com menos de seis meses não podem usar. E grávidas precisam da orientação do médico. As crianças com menos de dois anos também precisam de um acompanhamento do pediatra. Existem repelentes mais indicados para crianças e normalmente eles vêm com a tarja de kids ou infantil. Alguns repelentes, todos os repelentes podem ser usados inclusive pelas gestantes. Agora é preciso atentar para não aplicar em crianças menores. Quando a pessoa aplicar o repelente é importante não abafar demais, é importante não abusar e ficar aplicando a toda hora. E o recomendado é não usar mais que três vezes ao dia. Mas não basta só usar o repelente, é preciso eliminar os criadouros do mosquito. E olha, a situação é preocupante. Os militares das Forças Armadas que trabalham na campanha têm encontrado muitos focos. A missão é conscientizar. O recipiente está descoberto. O mosquito vem, solta os ovos aqui. O corana não está tampada. O que a senhora faz? Providencia uma tampa ou tema. Somar atenção às coisas aqui em casa, concernente a esses vírus. De casa em casa, eles visitam uma das áreas de maior risco de infestação. A zona leste da capital. O Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus, é um dos bairros onde há a maior concentração de focos de reprodução do mosquito Aedes aegypti. Ou seja, esta área da cidade é considerada de alto risco para a proliferação da dengue, da febre chikugunha e do zika vírus. O que predomina na zona leste é o grupo A2, que são pequenos reservatórios de água. Como falta muita água na nossa zona, as pessoas acumulam água para lavar roupa, para lavar louça. E isso serve de criadouro para o mosquito. Na casa da dona Valkyria, o mosquito estava se reproduzindo dentro deste balde com água parada e lixo. Só tenho que agradecer por eu saber que tem um foco na minha casa, mas que vou cuidar para isso não acontecer mais. Em outra casa, no Jorge Teixeira, o perigo estava em um local inusitado, no casco desta tartaruga. Os ovos estão aqui em cima, onde tem lodo. É importante você pegar uma bucha ou a escova e escovar o casco dela para eliminar os ovos do mosquito. A operação de combate ao mosquito também tem apoio da aeronáutica e da marinha. Na zona centro-sul de Manaus, eles também encontraram vários focos, que acabaram eliminados pelos agentes de endemias. Do sábado, dia 13 e ontem, em total, foram 15 mil imóveis vistoriados pela equipe da marinha. E desses 15 mil, cerca de 12% foi detectado o foco do mosquito da dengue. Os 7 mil homens das Forças Armadas vão reforçar a campanha até amanhã. Em Manaus, 17 bairros estão com alto risco de infestação do mosquito Aedes aegypti, de acordo com o último levantamento. Até semana passada, foram registrados 380 casos suspeitos de zika vírus no estado, 800 de dengue e 5 de chikugunha. O Jornal em Tempo termina aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no Portal em Tempo. Tem também como sugerir novas matérias por meio do nosso número do WhatsApp que está aqui na sua tela. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã às 18h15. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho